Fala aí galerinha beleza bom dia boa tarde boa noite aí para todos vocês eu sou aquele estou trazendo a continuação de Street Racing 3D onde nós somos um piloto de racha ali né somos um piloto ilegalizado né e temos que correr aí contra o tempo e contra todos aí para poder chegar aí primeiro bora lá galera vamos dar continuidade aqui mostrar o avanço que eu já fiz bora lá reivindicar aqui vamos ganhar o nosso Charger hoje né bora lá obtemos beleza mostrar aqui para você ele vai deixa verificar se aqui não é para cá mostra ele aqui vamos lá ele aqui ó beleza bonitão ele nossa e como vocês podem ver galerinha se eu colocar aqui em atualizar vai gastar 13 diamante aí para nós atualizar ele no máximo né e como vocês viram é no último vídeo aí né no caso nosso primeiro vídeo é para nós chegar atualizar ele no máximo nós vamos ter que gastar diamante e cada dia cada cada item aqui que nós vou ter que atualizar vai ser uma quantidade então ou seja em vez de eu gastar o dinheiro agora eu vou gastar o diamante já gasto logo os três aqui né ganhamos 50 por cento de desconto nele aí como vocês podem ver atualizamos ele aumentamos ele no máximo bora lá olha a tarefa aqui que nós tem vamos reivindicar aqui vamos ver se vai aparecer mais algum beleza não apareceu como vocês podem ver não apareceu nada beleza então vamos fazer o que vamos mostrar aqui ó bora lá no nosso carrinho mesmo como vocês podem ver o nosso carrinho aí ó nós atualizamos galerinha eu atualizei ele no máximo ele tá tudo no máximo aí agora beleza mostrando aí para vocês e em questão aqui de moto eu até eu assisti uma um vídeo aí liberei essa cor amarela aí né é se vocês quiserem assistir outros vídeos esses pode estar assistindo mas eu assisti só o que me interessava mesmo e no caso a roda aí eu fiquei de assistir só que é eu tive que esperar um tempo e acabou que não dando aí para mim assistir a propaganda lá para trocar a roda mas mais para frente eu faço isso e eu mostrei para vocês beleza vamos verificar aqui vamos lá vamos dar início aí na corrida né bora lá e como vocês podem ver galera meu dinheiro tá mais alto certo aí do que no final do último vídeo que eu fiquei fazendo essa corrida aqui ó eu fiquei correndo ela ganhando e aí eu dava restart continuava dava restart continuava e só fui fazendo dinheiro fazendo dinheiro para facilitar aí mais para para nós um pouco mais para frente né essa corrida aqui nós já liberou então nós paramos nessa rio eliminação bora lá vamos fazer essa rio já né é logo mais eu extrai o nosso nosso charger por enquanto vamos correr aí com esse carrinho amarelo e bora lá galerinha vamos lá ver que que nós consegue como vocês podem ver ele vai estar mais veloz né e vamos lá vamos ver aí se nós consegue ganhar do pessoal bora lá conseguimos passar um já beleza nem precisamos pegar nitro ali tranquilo tranquilo né para passar embora lá vamos ver que que nós consegue vamos pegar um aqui só para para fazer uma média bora lá soltar o nitro beleza vai acabar aí já acabou vamos pegar outro aqui belezinha e bora lá vamos indo vamos administrando galera e como vocês podem ver aí a eliminação vai eliminando sempre o último o sexto acabou de ser eliminado aí bora lá vamos indo e com certeza não vai ser eliminado vai ganhar essa corrida aí fácil é mas vamos aí correndo até acabar aí ó já foi mais um eliminado vamos lá vamos indo beleza deixa eu soltar o nitro aqui vamos lá beleza acabar o nitro acabou o nitro vamos mais um aqui vamos ver se vai eliminar mais algum agora caraca que susto eu levei pensei que ia bater ali bora lá vamos pegar o nitro aqui pegamos vamos pegar o outro beleza beleza não já solta aqui só para fazer mais mais uma coisa que vocês viram já foi eliminado mais um só tem três aí participando da corrida agora vamos lá olá o terceiro foi eliminado só tem aí mais o o segundo com certeza segundo não vai nos alcançar né então bora lá vamos lá vamos dar uma acelerada aqui né e bora lá vamos vamos ver aí se vai demorar mais um pouquinho para ele ser eliminado mas por enquanto tá de boa estamos correndo aí tranquilo e aí como vocês podem ver aí ó ganhamos facilmente deles bora lá vamos reivindicar nosso dinheiro vamos para vamos aí para o próximo bora pegar aqui receber beleza deixa eu fechar aqui tarefa vamos pegar nossa tarefa aqui ganhamos mais diamante líder das ruas e bora lá vamos lá para nossa próxima corrida esse daqui temos mais três corridas só que nós já liberamos os rivais urbanos né que no caso aqui tem duas pistas de rivais urbanos aí para nós correr mas primeiro vamos finalizar a nossa série aqui vamos lá vamos correr em nova york né vamos fazer a nossa corrida aí de nova york e bora lá galerinha vamos lá dois um beleza vamos lá é só é uma corrida de dois né um contra um bora lá vamos indo só vamos pegando os nitros aqui né beleza nem precisou dos nitros como vocês podem ver aí e vamos indo bora lá mais um nitro aqui beleza mas pega mais um já solto e já e só manter agora hein só manter prestar atenção aí para não bater e vamos em opa é acabamos batendo ali e cada batida que nós dá cada toque no carrinho lá que nós faz aquela explosão lá no carrinho faz com que o nosso carrinho se precise de reparo né e aí para fazer o reparo vai gastar um tempo então recomendo galerinha vocês não ficarem batendo muito não utilizar muito do da explosão e como vocês podem ver aí ó conseguimos ganhar né bora lá reivindicar aqui beleza vamos continuar bora lá para nossa outra corrida nova york trilha vamos lá fazer a nova york trilha né vamos ver como que essa daqui que eu não verifiquei lá direito é é uma volta só só tem um que é em questão de posições né eita lasqueira não virou aqui perdiu a sensibilidade bora lá tá nós temos que fazer em menos de 1 minuto e 20 para nós conseguirmos beleza nós consegue aí de boa vamos soltar o nitro aqui vamos vamos indo vamos que vamos vamos lá mano esse jogo aqui da hora desse jogo tanto a jogabilidade o gráfico dele o gráfico não é tão 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 assim legalzinho mas as músicas do jogo aí rebentem é da hora as músicas aí você vai curtindo as músicas vai escutando ao som do dirigindo ao ao som do jogo galera é da hora as músicas mano eu curto eu curto e olha lá conseguimos fizemos em 1 minuto e 6 conseguimos aí a 3 estrelas a medalha de ouro no caso bora lá vamos lá fazer a nossa próxima corrida então né vamos lá correr aqui vamos fazer a última corrida aí da série vai ser o rio eliminação beleza vamos lá vamos fazer o rio eliminação aqui que vai ser aquela lá né o último sempre vai ser eliminado como nosso carrinho está bem avançado com certeza não vai ser eliminado aí né olha lá olha lá deu travou de novo aqui galera deu mau contato aí de novo bora lá vamos pegar o nitro aqui pego mais um aqui beleza conseguimos aí vamos lá dar uma zoadinha beleza nós vai conseguir aí de boa tranquilo acabamos batendo ali sem querer mas de boa uma das pistas que é boa se eles ficarem refazendo refazendo para ganhar dinheiro é essa daqui galera essa daqui é uma pista fácil quando você pega o costume dela rapidão ela é uma pista larga também de fazer né não é uma pista tão curta né tão apertada essa daqui já eu recomendo vocês ficarem fazendo ela juntando dinheiro e depois vocês que vocês melhorarem as suas coisas vocês partem para para outras outras corridas mas essa daqui em si eu acho que é a melhor pista de ficar fazendo é é correndo e refazendo elas é bora lá vamos soltar um aqui daqui a pouco vai aparecer mais uns nitros aqui na frente bora lá como eu falei para vocês ó beleza vamos soltar um pulinho aqui tranquilo beleza finalizamos aí vamos finalizar aí nessa volta aqui beleza chegamos lá no final ganhamos mais uma vez aí conseguimos ganhar tranquilo não não conseguimos ainda não mas essa pista aí que nós estamos correndo pensei que que era só de volta mas é a eliminação eu tinha esquecido mas beleza só tem mais dois aí eu e mais um vamos lá vamos dar uma acelerada aqui para ver se nós conseguimos beleza conseguimos aí de boa como vocês podem ver não tivemos dificuldade bora lá reivindicar próximo vamos pegar nossa tarefa aqui olha lá tarefas diárias beleza vamos receber aqui vamos pegar nossa conquista e os diamantes só vai aumentando vamos pegar o receber nossa recompensa beleza e como vocês podem ver galerinha agora nós temos que fazer as rivais as rivais né rivais urbanas aí que nós iremos começar mas para começar as rivais urbanas eu vou deixar para o próximo vídeo até mesmo para o vídeo não se estender tanto né já começou já ficou um pouquinho já mais longo aí espero que vocês estejam gostando aí da série eu vou estar tentando trazer aí é é umas duas três vídeos aí dessa série na semana beleza um recadinho antes de eu finalizar nós estamos com o instagram galera se vocês quiserem nos seguir lá o link vai estar na descrição só clicar aí no no link já vai cair direto na nossa página cair na nossa página você aperta lá no botão seguir você já vai estar ajudando bastante mano aquiles aqui beleza e é isso aí galera eu vou ficando por aqui eu agradeço a companhia de vocês espero que vocês estejam gostando aí da nossa série nosso vídeo se vocês estiverem gostando não esqueça de deixar seu like vou me despedindo de todos vocês tenham todos um bom dia boa tarde boa noite um bom final de semana dependendo do dia que vocês estiverem nos assistindo o Aquiles aqui vai se despedindo e eu fui galera tchau